5 de instrumentação 2, antes era a instrumentação 3, o assunto é eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Uma disciplina onde o aluno precisa de ter materiais alternativos para fazer os experimentos, os kits, e a gente vai fazendo aos poucos. A gente já começou com o primeiro kit, a eletrostática com canudinho de refrigerantes. E hoje vamos explicar como calcular o campo elétrico de uma superfície contínua de carga, por exemplo, uma chapa carregada, um volume carregado, uma superfície seria a chapa, um volume seria uma esfera, ou uma linha de carga. Como calcular? A gente aprendeu calcular o campo elétrico de uma partícula com carga Q distante R do ponto, quando você quer o campo. Isso é aqui, aqui na caneta. Então, nessa distância, a carga dividida pela distância ao quadrado, vezes a constante eletrostática, o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico elétrico, para a partícula com carga Q. E aí a gente vai ver agora, também, antes, como responder essa pergunta. Do que a matéria é composta? Essa pergunta é importante. A gente já entendeu que a eletricidade é quando tem excesso de cargas positiva ou negativa. São dois tipos, positiva e negativa. Negativa é quando o átomo ganha elétrons. E positiva é quando ele perde elétrons. Então, os elétrons é que se movimentam. E a gente vai ver agora que as cargas dos quarks que compõem prótons e neutros são cargas fracionais. A gente viu que a quantização da carga é N vezes E, onde Ezinho é a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O dado de carga elétrica no SI. Acontece que isso, não é? Foi no final do século XIX, quando Thompson descobriu os elétrons. Depois, Rotefói e a equipe mostrou que o modelo de Thompson não estava correto. Thompson dizia que o átomo neutro, ou seja, com o mesmo número de carga positiva e negativa, as cargas estavam espalhadas em todo o volume do átomo. Ele ainda não sabia, ainda não, que partícula era aquela com carga positiva. Quem descobriu isso foi o grupo de Rotefói. Então, ele errou em dizer que as cargas positivas estavam espalhadas pela superfície do átomo. O Rotefói, em 1911, mostrou que as cargas com partículas positivas estão no interior, realizando experiência com partículas álforas positivas, incidindo numa lâmina fina de ouro. Então, ele viu que estava tendo um desvio muito grande e, às vezes, uma reflexão. Então, ali tem a carga positiva no interior do ar. Sendo que só em 1919, o próprio Rotefói descobriu os prótons. É isso que é importante. O livro do ensino médio não fala. Fala que foi em 1911, ainda não foi a descoberta dos prótons. Depois veio James Chadwick, em 1932, descobriu os nêutrons. Então, nêutrons e prótons no núcleo e o elétron na eletrosfera do átomo. Vamos entender como foi essa descoberta de que prótons e nêutrons têm estrutura. Ok? Vamos entender. Agora, vamos compartilhar. Vamos compartilhar aqui nos grupos. Vamos compartilhar aqui nos comentários. Vamos compartilhar aqui nos comentários. Sozinho, sozinho hoje aqui, né? Vamos lá. Vamos organizar aqui. Vamos organizar. Ao vivo. Vamos ao vivo. É isso aí. Na disciplina de instrumentação. Dois. Instrumentação e ciência da natureza e suas tecnologias. Dois. A gente vai responder a pergunta agora do que a matéria é composta. Então, sabemos que existe um zoológico de partícula na nossa galáxia, a Via Láctea. E sabemos que Dauta propôs, em 1603, que o átomo representava aquela esfera maciça, indivisível. Invisível. Menor porção da matéria. Acontece, acontece que o Tomps mostrou que ele estava errado. Já no final do século XIX, 1897, o Tomps mostrou que existem cargas com partícula negativa. Então, se existe cargas com partícula negativa, para ficar neutro, onde tiver uma negativa, tem uma partícula positiva. Foi o que ele imaginou. Certo? E propôs um modelo realmente incompleto. E o Rutherford e a equipe, em 1911, mostrou que o núcleo tem cargas positivas. As partículas com cargas positivas estão no núcleo. E as partículas com cargas negativas, na eletrosfera. Vibrando em torno do núcleo. Em 1919, o próprio Rutherford descobre os prótons. Prótons com carga positiva. Portanto, o átomo, uma palavra indivisível, não está bem colocado. Porque o átomo, em grego, significa isso. Indivisível. Mas ele é divisível. E até 1932, quando Chadwick descobriu os neutros. Então, era assim a física de baixas energias. E alguns eletrovoltos. Núcleo com prótons e neutros. Neutros sem carga elétrica. Ok? Então, a carga elétrica do elétron é menos E. A carga elétrica do prótons é mais E. Ok? Onde a carga elementar, a carga elementar, é, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 couro. Ok? E o neutro, o neutro, o neutro, portanto, o neutro, uma partícula sem carga elétrica. Ok? Isso foi Chadwick. Se escreve Chadwick. Em português, a pronúncia é Chadwick. James Chadwick. 1932. O próton, foi Rutherford. Rutherford. 1919. E o eletro, Thompson. 1897, no final do século XIX. Então, com a virada do século, aí veio aí já o mundo microscópico e o desafio para medir a velocidade do elétron. Quando você utilizava a lei de Newton, a lei de Newton formulada em 1667, sempre deu bons resultados. Mas não conseguiu o resultado satisfatório com a experiência. Ou seja, quando ia medir a velocidade do elétron no laboratório, o resultado era diferente do resultado obtido pela teoria newtoniana. E aí foi necessário formar uma outra teoria. É a mecânica quântica. Só em 1926, Schrodinger conseguiu a equação da dinâmica de metros. E se a gente já estudou na disciplina de mecânica quântica, no RAI, Regime Acadêmico Extraordinário, você que tem interesse em mecânica quântica, vá lá. As nossas aulas estão disponíveis no nosso canal de YouTube. Estão disponíveis no blog Ciências e Educação. E você pode acessar. Então, foge o escopo aqui. Ok? Mas é a mecânica quântica que descreve o movimento das partículas microscópicas, subatômicas e nuclear. Nuclear! Vamos entrar dentro do núcleo agora. Do que os pródios são feitos? Olha aí! Já na minha época já, eu nasci em 1960, então na década de 61, conseguiu penetrar dentro do núcleo, dentro do pródio. E viu o núcleo pródio com a estrutura. E isso com aparelhos enormes. O CERN na Suíça, o CERN lá nos Estados Unidos. Isso é um aparelho de dimensões enorme. Do trevo de Cuité, é maior ainda do que do trevo de Cuité para o centro da cidade. É maior ainda do que do centro da cidade da Lagoa Grande para o trevo, lá na BR-230, 24 quilômetros. São 27 quilômetros. Então, realmente, muito grande. E é fantástico. É maravilhoso, não é? A física de altas energias. Prótio se choca com prótio e forma outras artículas. Mas como é que é isso, professor? Mas o prótio não está preso no núcleo? Ah, boa pergunta. E como é que eu vou ter um prótio? Lembre-se que o átomo de hidrogênio, como eu já falei na aula anterior, tem somente um prótio no núcleo e o elétron na eletrosfera. Não tem muito. Então, portanto, uma molécula de hidrogênio, H2, é a mais leve de todas. A molécula mais leve de todas é a molécula mais leve. H2, composto por dois átomos de hidrogênio. Ok? Então, não existe aqui, sobe, sobe e as estrelas são feitas só de hidrogênio. Muito interessante, portanto, entender agora essa física de altas energias. A química trabalha com esse modelo. É o modelo da física de alguns eletrofobos. Quando você penetra no núcleo e vê prótio neutro com estrutura, você tem que ter muita energia. Imagine que você tem um vazamento na casa. Você quer tirar aquele vazamento. Você tem que estar disposto, viu? Porque vai ter que cavar, vai ter que suar, vai ter que ter energia. É isso. Física de altas energias. Então, o homem viu que o próton é composto de três quartos. Próton são dois quartos. Dois quartos. Ap. E um Dau. Vamos representar isso aqui por um. E esse aqui por um. Ok? E o neutro também, o neutro. O neutro. Portanto, o próton e o neutro. É composto de três quartos ligados. Isso é importante chamar a atenção para esses ligados. Ok? E aqui são dois quartos. Dau. E. Um. Quark. Apt. A carga do Apt. A carga elétrica do quart. Apt. A carga elétrica. O símbolo da carga elétrica é o quê? Vamos cobrir aqui. Ficou um pouco apagado. Carga do próton. Carga do neutro. Então, aqui é menos E. Aqui é mais E. E aqui é zero. Ok? Não tem carga elétrica. E a carga do quark Apt. É tracionada. Dois terços. A carga elétrica. A carga. Sim. Agora tem que ver, né? Se está. Conseguindo ver ali embaixo. A carga do Apt é dois terços de E. E a carga do quark. Eu vou colocar, então, aqui. O quark Dau. A carga do quark Dau é menos um terço de E. A carga do quark Apt é dois terços de E. Ok? Vamos visualizar aqui. Tela cheia. Dá para ver? Opa. Vamos mudar a posição aqui. Fechei a pasta mais. Assim. Melhorou aí? Ok. Vai lá? Faz o print aí. Faz o print aí. E aí, 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 aí. Aí melhorou, né? Ok? Olha lá. Olimpíada Brasileira de Física aqui, ó. Olimpíada Brasileira de Física. Fomos idealizadores da primeira Olimpíada Brasileira de Física na Paraíba. Em 1999. Existia a Olimpíada Campinense. E eu fiz a proposta. Vamos fazer a Olimpíada Paraíba, né? Junto com a SPF. E fui uma luta. O protesto foi um dos colegas professores do Departamento de Física. Na época não era unidade. Chamava Departamento de Física da UFPB. Não existia o FCG ainda. Certo? E a gente conseguiu uma grande realização e parceria com vários professores. Por minha equipe. Com o professor Júlio, o professor Nório Kiotopo da UFPB. Professor Nilson do UFPB. Professor Pereira do UFPB Cajazeiras. Teve mais gente aí na equipe, né? Teve mais gente. Vamos dizer, a equipe completa. A gente formou uma comissão organizadora pelo professor, nosso amigo Aécio Ferreira de Lima, diretor do Enquanta. O UFPB, Capina Grande da época, hoje o FCG. Frávio Galdêncio, queiroz, também da UFPB, Capina Grande, Departamento de Física, ambos. O Valdiélio Joaquim Menezes, professor da Escola em Areia, Escola Santa Rita. O Júlio de Mério Teixeira, professor da UFPB, João Pessoa. Carlos Antônio Alves, João Pessoa. Nilson Fernandes Tomás, IFPB, João Pessoa. O Carlos Antônio do Liceu Paraibano, grande escola estadual na Paraíba. O Manuel Deodato dos Santos, professor lá em Cajazeira comigo. O Hélio Pires de Almeida Cajazeira, estudante do curso de Setura em Ciências, habilitação em Matemática. Rosângela Cruz de PAPES e o professor Rafael na coordenação. Então, foi feito aqui o projeto de caminhões para o governo do Estado e foi aprovado. Muito simples. Saímos com o bicho de prova distribuindo nas escolas. Primeira fase toda, muita escolha. E de lá para cá, a SBF organizou. Abrimos espaço para o professor Aécio na coordenação. O professor Marcos, também campeão grande, foi coordenador. O professor Mauro Quiotouco, em João Pessoa, foi coordenador. E agora é o professor César, da UFPB, atual coordenador da Olimpíada Brasília de Física. Tem lá no blog, no Cantinho Direito, um vídeo, uma entrevista de oito minutos, a TV Globo, divulgando a ciência. Naquela época, em 1999. E, voltando aqui, vamos fazer uma pergunta agora. Vamos fazer a pergunta. Então, respondendo a pergunta do que a matéria é composta, já vimos, então, são quarks. Dois quarks, ap, formando o quark, juntamente com o dal, formam o proto. Dois quarks, dal, com o quark ap, formam o neutro. Proto com neutro, núcleo. Núcleo com a anetrosfera, o átomo. E átomo com átomo, a molécula. É isso. Agora, o interessante é ver, a soma das cargas do quark é para dar a carga do proto. Não é verdade? Então, a gente tem aqui, vamos fazer aqui. Então, a carga do proto. A carga do proto, que, do proto, vai ser, então, a duas vezes a carga do ap, mais um, a carga de um, dal. Vamos lá. Quanto é a carga do ap? Dois terços. Então, fica dois, dividido por três, vezes a carga elementar. Menos um terço, que é a carga do dal, um terço da carga elementar. Ok? Dois vezes dois, quatro. Quatro terços. Então, aqui fica assim, não? Fica, podemos dar o três aqui. Quatro é menos é. Quatro menos três. Quatro menos um. Quatro é menos um. Tá. Três. Portanto, três dividido por três. Três dividido por três dá um. Ok? É a nossa carga elementar, como queremos verificar. CQV é a carga do proto, ok? Analogamente, se vê a carga do neutro. Quando você somar duas, duas, aqui, quatro, carga do quarto, dal, menos um terço de E. Você soma, você vai encontrar que a carga, que o neutro não tem carga elétrica, não é verdade? Podemos fazer isso aqui. A carga do neutro, portanto, a carga do neutro é duas vezes a carga do dal, mais a carga do ap. A do dal é negativo, então, fica menos dois, dividido por três, dal, mais a do ap, que é dois terços de E. Ok? Aqui fica a carga do dal é menos um terço. Tá? Então, vamos dividir o quadro aqui, certo? Então, usando esses valores aqui. Agora é só fazer a contínua. fixo o numerador, três, e ficou menos dois E mais dois E. Zero, dividido por três, ou seja, é zero. A carga do neutro é nula. CQV. Como os queridos verificar. Tá alcançando aí no quadro, aí tá dando pra visualizar, né? Ok? Ficou claro agora? Ficou claro? Algum comentário? Alguma dúvida? Tá aí, do que as coisas são feitas, né? Então é isso. O átimo, na verdade, não devia existir essa palavra, né? Era pra ter mudado essa palavra. Vai ser, então, é núcleo. Núcleo mais eletrosfera. Eletrosfera. Ok? E o núcleo. Prótons. E nêutrons. Ok? Prótons e nêutrons. Portanto, essa é a física que a química utiliza, a física de baixas alergias, né? Quando vai entrar com quarta, é o modelo de física de altas energias. Existe uma linha de pesquisa muito avançada, física de partículas, é chamada física de partículas. Ok? Tá aí, ó. Vai lá, faz o print aí. Faz o print aí. É o print. Ele não quer copiar, não. Não, não está querendo copiar. Mas, olha, os alunos da disciplina, eu estou pedindo que faça o quê? Um resumo. Um resumo. Ok? Da aula. Quando você fizer um mini projeto sobre o assunto, aí tem a fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, você vai fazer um resumo da teoria. Fazendo isso, vai aprender, com certeza, porque é escrevendo o que a gente aprende, é fazendo e refazendo o que a gente aprende. Seria bom que todo mundo estivesse em casa um quadro desse para arriscar. É muito bom. Aí a questão que a gente começou, ficando de refrigerantes, tudo bem. Mas agora eu gostaria de apresentar aqui, como já apresentei na última aula, o nosso multiteste, que funciona como voltímetro, o digital. E aqui tem o analógico. É mais barato. Aí sim, cada um comprando o seu multiteste. Meu filho Renan, aluno do primeiro ano do ensino médio, viu pela primeira vez e aprendeu e gostou. Ganhou de presente o seu multiteste. Muito interessante. Aqui, você tem um controle. Para esse lado aqui, AC, significa corrente alternada. Onde é que tem corrente alternada? Na tomada. atenção. Quanto é? 200 e... Ah, lá, lá. Ah, então, passou de 200, né? Então, eu tenho que botar numa escala passando de 200. Isso é importante. quando você tiver dúvida da escala, ah, não sei, se é 250, se é 500, aí eu boto mais mil, é o máximo. Mas como a gente trabalha também com 12 volts, a gente vai usar uma fonte, uma fonte de 12 volts, para não dar choque quando for fazer associação em série, em paralelo, não? ok? Então, está aqui, corrente contínua. Corrente contínua, você pega uma pilha, é corrente contínua. A corrente contínua, você mede aqui, a pilha é 1,5 volts. Então, você tem aqui 20, você tem a escala de 20. Coloca lá no 20 e vai medir. E esse aqui é o analógico. Tá? Então, você precisa ter isso aqui. Ter uns cabinhos, como a gente mostrou, fazer a conexão, para fazer as medidas. E isso aqui, se for usar como voltímetro, como a gente está falando aqui, no circuito, você vai medir a tensão. Então, você vê, a tensão é a mesma quando ocorrer uma associação em paralelo. Então, você vai colocar ele em paralelo, porque a tensão é a mesma. Em série, no associação em série, você vê, a corrente é a mesma. Então, você vai medir corrente elétrica, usando como aperímetro, seria um aperímetro. Então, você vai colocar em série. Ok? Muito bem. então, já respondi algumas perguntas na lista 2 do exercício, de potencial e capacitor. Mas, a gente vai avançar agora, a gente já sabe como calcular o campo elétrico de uma partícula carregada. E agora, eu vou mostrar para você como calcular o campo elétrico de uma distribuição contínua de carga. um pontinho carregado, eu já sei, eu meço a distância, pego o valor da carga, divido pela distância ao quadrado, é o campo elétrico. E quando, e outra coisa muito importante, você não mede o campo elétrico, você mede a tensão, a corrente elétrica. Mas, a gente já viu que estão relacionados. Quando você tem um campo elétrico uniforme, num capacitor de placa paralela, por exemplo, o campo elétrico é uniforme. As reuniões de força são aquelas distâncias. Então, o potencial, a DDP, a DDP, a diferença de potencial entre as duas placas, uma com carga Q, outra com menos Q, a diferença de potencial é o produto do campo pela distância. E tem exercício reduzido, dividir a última aula em vídeos separados, está aí disponível para você, já vai direto ao assunto, você escolhe o assunto, eu já tenho introduzido aqui os quarks, mas não tinha dito as cargas e como calcular. E agora sim, foi visto. Vamos apagar e avançar agora para campo elétrico de uma distribuição de cargas contínuas. Vamos apresentar para você a primeira lei de Maxwell. É isso mesmo, na unificação da eletricidade e magnetismo, as equações são chamadas de equações de Maxwell. A primeira equação é a lei de Gauss. A lei de Gauss que é mais geral do que a lei de Kohl's. Ok? Vamos ver. Deixa eu passar aqui e ver se tem alguém aqui no WhatsApp. deixa eu ver aqui como é que está. Ficou os óculos. Ok. E aí, aí, quem está lá? vamos ver aqui o WhatsApp. Aí, Vitória, não é a Maria Vitória, bolsista de Engenharia de Biotecnologia e Bioprocesso. É a Vitória de Instrumentação 2 está aí. Valeu, Vitória. Então, estamos passando para a próxima parte, se quiser fazer alguma pergunta. Você pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp, certo? Então, é importante que fique claro que essas aulas live, como eu estou fazendo, não é obrigado, não, o professor fazer live. O professor pode fazer um vídeo e enviar para o aluno. Ou pode também preparar uma nota de aula. E a gente está fazendo duas coisas. A gente vai preparar as notas de aulas juntamente com o exercício. Se você entra no blog, nesse link aí, já vai ver que tem a lista 2, só que eu não juntei ainda, porque na postagem anterior eu coloquei a teoria no blog. aí eu vou juntar tudo e colocar PDF e mandar pelo WhatsApp. Então, facilita a aprendizagem. E aos poucos, quem não viu, quem não viu, nunca viu, viu hoje. Ah, eu não vi isso no ensino médio, é verdade, não vi, não vi. Física moderna, já chegou aí, Física moderna. É isso aí. Não viu no ensino médio. Quem viu Física 3, já viu que é campo Pelé e tudo mais. Hoje, a gente vai fazer uma adaptação da lei de Gauss no nível de ensino médio. A lei de Gauss envolve um cálculo diferencial integral, as equações de Marx. Tem que saber cálculo diferencial integral. Mas aqui, o desafio é fazer adaptação no nível do ensino médio. Vamos fazer essa adaptação. Olha, deixa entrar aqui no grupo, sentar no grupo. Então, a Ivone Ellen estamos aqui na sala em voto em produção na aula de instrumentação. Instrumentação. Ainda passou o outro. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos aqui, vamos lá, e aqui. É isso mesmo, a aula hoje já respondi a pergunta do que a matéria é composta, ok? Ok, então, prótons formado por três quarks, dois quarks, ap e um dal, com cargas fracionárias. A carga do ap é dois terços da carga elementar, E, e é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Portanto, uma carga fracionária é a carga do dal menos um terço de E, certo? Então, somando dois quarks, ap e um dal, vai dar E, a carga do próton, e a carga do neutro, não tem carga. São dois ap e um, aliás, um, o neutro é composto por duas partículas pequenininhas, quarks, dal, com carga menos um terço de E, e um ap, quando se soma, dá zero, como é, não tem carga, é o neutro, né? E, neutro, no núcleo, com prótons, neutro e prótons formando o núcleo, núcleo com a eletrosfera, onde estão os elétrons, forma o átomo. Se bem que essa palavra átomo, né, está inadequada, porque átomo, no grego, significa indivisível. E o átomo, portanto, com outro átomo, forma uma molécula, e a molécula marmética é a molécula de hidrogênio. Por isso, as estrelas, as moléculas de hidrogênio sobem, e as estrelas são formadas por moléculas de hidrogênio. Portanto, está explicada aí, respondi a primeira pergunta, essa é a física de altas energias, já na década de 60, com os aparelhos de ferro e lábio dos Estados Unidos, e servem na Suíça, o mundo experimental, fantástico, em parceria, em colaboração com diversos países. Temos no Centro Brasileiro de Pesquisa Física, representante lá. Temos também na USP, no Instituto de Física da USP, representante lá, fazendo as medidas. Na UFRJ, temos também, no Instituto de Física da UFRJ, participando nessa colaboração. Muito dinheiro sendo investido, muitas descobertas, sempre. Aí a ciência avança, é preciso ter investimento. E agora, vamos mostrar para vocês a primeira equação de Maxwell. A primeira equação de Maxwell é exatamente a lei de Gauss. Isso relaciona o fluxo elétrico com a carga no interior de uma superfície fechada. Então, o fluxo elétrico é carga dividida pela constante Epsilon zero. Daí, a gente chega na lei de Kuhl, ou seja, a lei de Gauss é mais geral do que a lei de Kuhl. A lei de Kuhl funciona somente para partículas carregadas. E a lei de Gauss funciona para superfície carregada, volume carregado. Então, é mais geral. Uma linha, uma chapa carregada. Por exemplo, você aplica a lei de Gauss para calcular o campo elétrico de uma chapa carregada, você vê que vai dar sigma sobre Epsilon zero. O campo elétrico de uma placa plana carregada entre duas placas no capacitor, portanto. Certo? Ok? E agora a gente vai mostrar. Vamos lá. Vamos calcular. Vamos calcular. E você pode dar sua pergunta pelo WhatsApp, pelo YouTube. Está lá o nosso canal. Certo? Acesse o canal. E está no blog também. Vamos continuar. Acesse o canal. Acesse o canal. Acesse o canal. Vamos lá. Carregá-lo. A base aqui. Segurou mesmo. Tá? Então, olha mesmo. Aproximando aqui. Aproximando. A execução de perto. Capacitância. Capacitou com carga elétrica aqui. É a carga dividida pela DDP. Na verdade, quando está carregando, a carga é proporcional à DDP. A constante de proporcionalidade, o C, a gente chama de capacitância. E na associação em série, a carga vai ser a mesma. É aqui. Tá? A carga é a mesma. E a gente viu como faz o cálculo aí. Legal? Olha o cartaz aqui da semana aqui. Vamos ver aqui. Olha mesmo. Foi lá no dia 29 de outubro de 2020, no aberto do professor Rafael. Instalações elétricas na residência, na zona rural de Cuité. O palestrante foi o Damião Silva Melo, graduando do curso de licenciatura em Física. Alô, Jair! Tá faltando o certificado de Damião. Vamos preparar. E estamos preparando o certificado para quem assistiu às aulas como ouvinte também. As aulas de mecânica quântica, as aulas de introdução a Física. E teve a proposta do... Era o único aluno do curso da disciplina de mecânica quântica, o Jonatas. Jonatas Martins. Fez mecânica quântica. A proposta dele, o desafio da educação básica durante a pandemia. Certo? Não apresentou, mas está registrado. E a gente ainda pode fazer esse trabalho aí. E teve o trabalho premiado no evento de 2019. Supersimetria em mecânica quântica para potenciais unidimensionais. Foi no Rio Grande do Norte, terceiro encontro para o Tiguá de Física. Foi comigo, o professor Rafael. Foi lá representando a UFCG e a gente ganhou um prêmio. Foi legal. Olha aí. Super simetria em mecânica quântica e tal. Estamos encerrando dizendo que tem vaga aí para quem quiser fazer um trabalho junto com o Luiz. O Luiz está interessado. Sendo que o Luiz está terminando, o Luiz Gomes, de Nova Floresta. Não vai poder, ele não vai poder se inscrever. Aí ele disse que colabora com quem tiver interesse. Então, você que está acompanhando a aula de instrumentação. Certo? Instrumentação e Ciência da Natureza e suas tecnologias. Poderá, então, participar, desde que tenha-se RE7. Acontece que o Damião está no projeto Novos Potenciais Isospectais em Teoria de Campos. E no outro projeto, Super simetria em mecânica quântica, vamos fazer uma substituição. O monitor de matemática está muito ocupado e pediu para substituir. Ele disse também que pode colaborar em algum cálculo. É isso mesmo, olha, super simetria em mecânica quântica. E basta saber derivada, cara. Integral simples. Na verdade, a gente não vai usar nem integral. Raramente. É mais derivada. Tá? E fica essa proposta. Quem tiver interesse, a gente bate um papo aí pelo telefone, pelo WhatsApp. Ou marca um encontro aí na UFCG. Não tem nenhum problema da gente ir na UFCG. Eu não fui com o Damião no asno, no problema sério da pandemia. O importante da pandemia é manter o distanciamento e se cuidar. Se você está tossindo, está com problemas, sintomas de gripe, então usa máscara. Certo? Agora aqui eu estou sozinho, não preciso usar máscara. Entra o reabimento fechado, usa máscara. Olha aí o pai da física moderna. O minicurso certo, ministrado aí. É o cartaz do evento. Métodos alternativos em mecânica clássica e quântica. Foi ministrado, portanto, dia 18 e 19. Isso, à tarde e à noite, 25 e 26 de 2019. Isso. Olha aí. Você pode participar do novo minicurso que a gente vai fazer. Tem dois minicursos para esse período. Tem o minicurso Teoria de Grupos Aplicado à Física. É isso aí. Estamos encerrando aqui. Tem o minicurso de Teoria de Grupos Aplicado à Física. Inclusive, tem essa disciplina optativa. Então, você fazer o minicurso, você vai ganhar o certificado. E vamos ter o minicurso também de novos potenciais espectrais em Teoria de Campos. Aí, o Damião vai acompanhar com certeza. É o projeto dele. E aqui, com a camisa do Votapuco, o Votapuco que ganhou do resenha. O Votapuco está aí com cara nova no Campeonato Carioca. Após a decepção no Campeonato Brasileiro de 2020, teve um rebaixamento para a Série B, segunda divisão. Mas está se organizando, está reagindo. E, encerrando aí, até a próxima. Vamos, então, bater o papo aí, essa semana, sobre o projeto de supersimetria mecânica quântica, PIVIC, Projeto de Iniciação Científica Voluntário. E a nossa coordenadora agora é Célia, professora Célia, coordenadora de pós-graduação no SES, representando a Unidade Acadêmica de Física e Matemática, Campos Cuité. Parabéns. Jair saindo da unidade com novos desafios na coordenação de extensão. Parabéns. Substituindo o Manassés. Jair deixando a coordenação administrativa. Isso, o convite do reitor indicado por Bolsonaro, porque ele estava na terceira colocação, Bolsonaro escolheu o professor Antônio Fernandes, excelente diretor no campus da UFG Cajazeiras. Está de parabéns. Existe o regimento. Tem o regimento. Foi respeitado o regimento, o prerrogativo do presidente, então ele foi lá e escolheu. Mas isso a gente não viu nem na época dos governos militares. É verdade. Nem naquela época. Está aqui, a nossa salinha aqui. É, está aí a nossa salinha cheia de livros aí. Está vendo? Olha lá. Aqui é a nossa salinha de aula improvisada. Tem data show ali também. Tem data show aqui. Olha o tripé que eu entrei na base. Tripé. Olha aí. Vamos encerrar. Vamos.